Yeah, pregador e lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus Trazendo a arca Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu sigo em frente nessa estrada Eterna com cicatrizes tão profundas Quantas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto, não vou largar no chão A arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados dói de tanto caminhar Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos a perder bem Eu sou a casa que eles escolheram para morar Por causa disso Já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé E de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei É o certo qual é Isso acontecerá Até lá não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Senão se enfrenta tudo Tornou-se limpo ou imundo Excluído agora é aceitável Fortalece o seu frágil Imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias de Gnagy Um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder E lhe dedicarei O teu intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise Dias infelizes Trarei o recorde Que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele E ele me cura em seu canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e as lições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos meus queridos A vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações Que passo aqui Jamais não se comparar Com a glória que há De se revelar As flores do mundo Já posso suportar Nas guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos meus queridos Saber ter que eu sou a casa Que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu Já posso suportar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar Eu sou a casa que ele escolheu para morar